Fala galera, aqui no podcast chega a denúncia de todos os lados que a gente faz apurar e dá notícia. E a bola da vez é a OAB Amapá. Presidente da URN foi denunciado no Conselho Federal por prática antiética e má condução dos processos internos da ordem. Ele está sendo acusado de pegar uma pessoa que supostamente cooptava cliente da frente do INSS e levava para o escritório. Está sendo acusado de invadir o escritório, é uma coisa feia com o presidente da ordem. Presidente, eu quero te falar uma coisa. O seu direito de resposta está adquirido aqui no podcast, fica à vontade. Mas se isso for verdade, é muito feio para o senhor ir para a ordem. Eu sou Felipe Monteiro e contribuo para um dia melhor.